Surgiste a terra como por encanto de um jardim florino e rosas com de cores O céu de opala que serviu de manto, terra dourada, olho d'água das flores Jubilosos teus filhos te veneram, porque és orgulho desse cálido sertão Retroescavadeira, então iremos fazer oficialmente agora a entrega desses equipamentos Nós gostaríamos de convidar todos os vereadores que aqui estão, todo o secretariado está Aí, aí está oficialmente feita a entrega da chave de uma das ambulâncias Vamos à segunda ambulância aqui agora Os vereadores, nesse momento, oficializando agora sim a entrega de uma da chave, aí está Portanto, entrega mais alta, entrega mais ambulância Vamos aí Agora sim Oficialmente fazendo a entrega Aí está A retroescavadeira, vamos à patrão agora Fazer a entrega Aí está sendo oficializado, portanto, a entrega da patrão Aí está Agora sim Agora sim Agora sim De educação A chave do ônibus Mais uma grande conquista da administração Cavalhando para todos Curiosamente Duas ambulâncias estão sendo entregues ao império do dia do Rio de Janeiro das Flores Nessa manhã especial de segunda-feira A liga do Rio de Janeiro das Flores Aí está Entrega oficialmente Duas ambulâncias Duas ambulâncias Adquiridas Com recursos próprios Uma patrão E uma retroescavadeira É a administração trabalhando para todos Na chama Duas ambulâncias A chamada Trois Provaço A enc麥 Guerra Entregando oficialmente Duas ambulâncias Com licença Doas ambulâncias Duas ambulâncias Duas ambulâncias Adquiridas com recursos próprios Tchau, tchau.